O cruzamento já é um velho conhecido devido aos acidentes registrados no local. No início da noite de sábado, a guarnição do corpo de bombeiros e da polícia militar foi acionada mais uma vez. Duas motos envolvidas e uma certa discussão no local, para saber quem estava correto. Conversamos com o esposo de uma das vítimas. Ele vinha vindo no sentido aqui da BR, do posto Guaporé, sentido a expoeste. E aí, ela falou assim que deu certo, parou a moto, deu certo para entrar e eles vêm vindo atrás e bateram, jogando ela fora da moto no asfalto. Já a outra parte alega que a condutora da BIS não ligou a seta ao tentar fazer a conversão à esquerda. Nós estava vindo no mesmo sentido, ela na frente e nós atrás. Quando chegou aqui, ela pegou, nem deu seta, ela disse que deu seta, mas ela não deu seta. Ela pegou, foi atravessar aqui na nossa frente. Nós freou, que deu, mas ainda bateu. Uma batida fraca, mas bateu. Aí nós três caiu no chão. Aí chega o marido dela e fala que nós que estávamos errados, bateu atrás dela, mas não foi atrás, bateu no meio dela. Entendeu? Estava você e quem na moto? Estava eu e minha enteada aqui, o Luan. Estou descuindo? Você também ou não? Ó, eu machuquei só isso aqui, né? Enralou um pouquinho, fiquei com dor no peito. Eu estou operada, está com dor mesmo, eu fiz só cirurgia, eu caí aqui. Eles nem sequer se preocuparam comigo, foram preocupados com moto, se moto tinha estragado ou não. E ela ainda veio gritar comigo ainda, dizer que nós está errado. Ela que estava errada, atravessar isso aqui. Ou ela tinha que parar, ou ver se tinha distância, ela falou assim, achou que dava tempo dela passar. Não é negócio de achar, tem que ter certeza para atravessar isso aqui, não é? Tem que ter certeza. Aí chega o marido dela e fala que nós que está errado. No comando da guarnição, Cabo Clares Mundo, ele mais uma vez falou à nossa equipe de reportagens e chamou a atenção por parte dos condutores para prestarem mais atenção no trânsito. BR movimentada, essa hora, olha de bico, a povo ir embora. Pessoal da alta velocidade, não para. Um vai entrar para a esquerda, o outro para a direita, vai seguir reto, ninguém para. Então porque é BR, não tem praxe de civilização para quem vai entrar esquerda ou direita, não para. Um quer chegar primeiro que o outro, isso é o que acontece, acidente contra o outro aí, né? Agora, a mulher se encontra lá no Vale do Gapoleta, se eu ando na casa, vou deslocar até lá, colher o lado dela, que eu fui ao BO e caminhar duas motos para o SISC. Fica aí o aviso mais uma vez da Polícia Militar, atenção no trânsito em Pontos Lacerda. Britos constantemente, quase todos os dias. Esses dias, mês passado, foram feitas mais de 100 multas, pessoal, sem militação, sem documentos, tudo irregulares. O porto do quartel não está cabendo mais motos, o SISC não está cabendo mais. O pessoal vai batendo, vai para o SISC, para o quartel lá, vai enchendo lá. Aí vai assim, acidente, um atrás do outro, né? O pessoal só sente doer depois que seja multado, vai doer o bolso, aí sim. É assim mesmo, não quer andar devagar, acidente, um atrás do outro. Estamos aí para atender. Tchau, tchau.